Nesta sala, estes parlamentares estão a preparar a sessão ordinária após dias 15 e 16 deste mês, onde vão discutir vários temas que afligem as crianças, como é o caso do direito à educação, direito à família, entre outros. Segundo José de Almeida, mais de 100 crianças de diferentes distritos urbanos da cidade de Maputo estarão presentes no encontro. Ainda segundo o porto-voz do Parlamento Infantil, serão elegidos novos membros para o Parlamento. Na sessão que vai se realizar, na sexta-feira e no sábado deste mês, vamos debater assuntos relacionados diretamente à criança. Vamos cessar as pastas, nós os antigos deputados de Palme Meio, para dar lugar aos novos deputados que já foram eleitos em cada distrito pelas próprias crianças. Entretanto, este parlamentar afirmou que o Parlamento Infantil terá uma nova designação. A partir de agora terá uma nova designação, que é o Parlamento Infantil Democrático. Isso é, as crianças estarão diretamente a trabalhar por si só. Nos heredores da cidade de Maputo, algumas crianças disseram que no Parlamento Infantil deve-se discutir assuntos como a violação de menores e o direito à educação, entre outros. Eu gostaria que no Parlamento Infantil discutissem sobre a violação de menores. Eu gostaria que no Parlamento Infantil discutissem sobre o direito à educação. Eu gostaria que no Departamento Infantil discutissem sobre a violação de menores. E aí E aí E aí E aí E aí